Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, dentro dele o esporte é recorde interior e é chegado o momento, como sempre, tradicionalmente é assim, o poeta das vinhetas chega e dá o recado, vai! Começou a Série A2 do Campeonato Paulista, vitória do São Bento e duas derrotas para a Linense Noroeste. A temporada 2024, portanto, já começou com tudo, né? Estreia da Série A2 do Paulistão e aí o destaque agora, destaque dessa edição de hoje, né? Do nosso esporte é recorde interior. Mas eu vou falar de bauru basquete, enfim, tem um monte de coisa que a gente vai trazer especialmente para você, ok? Pode subir, meu diretor, pode subir porque já rodou a vinheta, né? Estreia com o pé direito para o São Bento na Série A2 do Paulistão. O time deixou Sorocaba, foi até Rua Javari, lá na Moca, zona leste da capital dos paulistas, para enfrentar o tradicionalíssimo Juventus. E foi com emoção, hein? O jogo estava no 0x0 até o finzinho, ó. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no fim do jogo, tá vendo ali? A jogada do Bentão, você vai ver um quase gol. Oh, adiantou demais, hein, meu centroavante? Quase gol, hein? Olha esse zagueiro, vamos ver de novo. Olha o que faz o zagueiro ali, ó. Aí o Juventus sai jogando, tá vendo ali? O camisa 9 adianta, né? Aí o goleiro sai, faz a defesa e aí vem um tapa de cabeça. Aí tem o zagueiro, ó, o atacante vai pressionar, o que ele faz? Dá um totózinho de cabeça por cima do atacante do São Bento, que estava ali para fazer pressão. E aí, ó, vem o gol da equipe do Bentão. Jogada trabalhada, o cruzamento agora vem. Ó, tirou o cruzamento bacana, hein? Por baixo, coisa linda, e ó, centroavante. Ô, coisa linda de mostrar, hein? Sensacional. Vitão é o nome dele. Aí o cruzamento, rasteiro, olha, que jogada, hein? Bentão muito bem preparado, portanto, você viu que jogada bacana? Cruzamento vem no chão, centroavante faz o pivô ali, né, e faz o giro, faz a virada. 1x0, portanto, para o Bentão, frente à equipe do Juventus. Já o Noroeste foi jogar fora de casa, exemplo do São Bento, né? Acabou saindo na frente, mas São José é um dos favoritos dessa competição. E aí, jogando em casa, nos seus domínios, acabou virando a partida. Vamos ver? Ó o Carlão, ó. Bonita jogada, ele faz lá pelo lado esquerdo. O goleiro faz a defesa e ele mesmo, Carlão, de perna esquerda, faz 1x0 para a equipe do Norusca. Vamos ver de novo? Faz o corte ali para cima do zagueiro, faz a finalização, ó. Aí o goleiro pega, aí ele vai tirar, ó. Tá vendo? O goleiro faz a segunda defesa na mesma jogada e o Carlão ali insistiu, né? Centroavante, centroavantão. E aí, o gol de empate do São José. Você tá vendo ali? Hum, não. Ô, zaga do Norusca, deixou dominar. Manteve a bola no alto ainda, ó. Vem a interceptação da zaga, a zaga corta e aí faz o domínio, ó. O Nicolas faz o gol de empate. Bonito, hein? Categoria do Nicolas. E aí vem o vira-virou, ó. Aí o João Gabriel acabou virando, então, para a equipe do São José. Ali, o cruzamento lá da direita, subiu no meio dos dois zagueiros e tirou completamente o Reinaldo. E aí o que aconteceu no último lance? Diego Maia, ó o Carlão, ó. Hum. Seria o gol de empate do Norusca, ó. Diego Maia tentou cruzar, né, Diego? Mas a bola foi lá no travessão. Aí ela sobra pro Carlão. Aí ele solta a bomba e ela pega de novo no travessão. Seria. Seria, mas o condicional acabou não deixando. O Noroeste fez um bom jogo, né? Eu tava batendo um papo com o nosso Jarbas, que é o nosso produtor-mora aqui do Esporte Record Interior. Ele viu o jogo. O Noroeste com muita qualidade, mas ainda um time, né, que precisa se encontrar. Algumas falhas que acabaram dando ao São José a possibilidade de criar e de fazer gols. Enfim, é tudo questão de ajuste. Não é ainda muito cedo ainda, não dá pra fazer qualquer tipo de juízo de valor. Evidentemente que agora é o campeonato. É a sequência do campeonato que vai definir. Enfim, os técnicos estão todos atentos pra trabalhar, enfim, essas coisas mais problemáticas. Em Lins, pô, vez do Linense, hein, contra o Velo Clube. E aí teve um pênalti. Mas isso aí não foi pênalti, não, hein? Vamos dar uma olhada, ó. Você acha que isso aí foi pênalti? Dá uma olhada, ó. Cruzamento que vem agora da direita. Ali, ó. O jogador, olha isso, ó. Você viu algum pênalti nessa jogada? Vamos ver de novo. Será que dá pra ver de novo? Tá de brincadeira, hein, juizão? Se a bola resvalou, ali, ó. Vem o cruzamento, o atacante faz o voleio bonito. E aí ela pega. Se é que pega. Não tem vá. O árbitro tá entendendo que ela pegou na mão ali do jogador da equipe, do jogador do Linense. E aí vem o pênalti, Filipinho. Aí, ó. Filipinho bateu bem. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Bola de um lado, o goleiro do outro. 1x0, portanto, para o Velo Clube. Vamos dar mais uma instigada? Ô, Linense. Precisa fazer a pressão dentro de casa, hein, Linense? Tá vendo ali, ó. Mais uma vez o pênalti pra você. Bateu bem. Tirou o goleiro do outro, né? Pênalti bem batido é aquele que entra. Vamos ver de novo. Tá vendo ali, ó. Vem o voleio. Voleio, coisa linda, hein? Cinematográfico o voleio. Porém, ó, nessa jogada, tocou na mão. Não chega nem a desviar a trajetória da bola. O goleiro do Linense faz a defesa. E o juizão, ô, juizão, hein? Enfim, um lance polêmico nessa estreia do Linense. Olha ali, ó. Tá boa, turma. Será que dá pra fazer de novo? É o Luquinha, né? É o Luquinha que tá lá? Ô, Luquinha, você é monstro. Será que dá pra fazer de novo, Luquinha? Vamos polemizar. Como é que pode, dentro de casa, fazer isso com a equipe do... Não, não pode. Ah, poxa vida, hein? Não desvia nem a trajetória da bola. E aí ele vai lá assinar o pênalti. Tava em cima do lance, mas numa convicção, não, professor? Mas assinalou numa vontade. Vamos ver de novo se deu. O Luquinha é mágico, né? O Luquinha é mágico. Quer ver? Ele vai fazer a mágica de novo. Aí o Fuminho que tá lá? O Fuminho também é mágico. Vamos ver de novo. Fuminho, capricha lá, Fuminho. Olha lá, vem o cruzamento. Da direita. Olha lá, ó. Não desvia a trajetória. Nem desvia a bola, não desvia. Não sai da trajetória. O goleiro do Linense faz a defesa. Boa defesa, inclusive. Lance plástico, né? Ali, ó. Quer ver? Aê, boa fuma lá. Mas não. Ah, não, né, professor? Ô, juizão. Apita o amigo do véu, hein? Contra o Linense em casa. Ah, não, né, professor? Enfim. Boa, Fuminho. Vem cá, por favor. Série A2 continua. Fuminho é mágico. Série A2 continua, né? No próximo sábado. O São Bento agora vai jogar em casa contra o Primavera de Indaiatuba. O Linense pega a estrada. Vai encarar o 15 de Piracicaba. Adversário duro, hein? Pro Linense. E no domingo, o Noroeste recebe o Capivariano aqui no Complexo Alfredo de Castilho. Vale lembrar que a Série A2, tiro curto, hein? Só tem 15 rodadas. Então, quem perdeu, não dá pra vacilar. Já é preciso pensar em recuperação. Trabalhar duro pra poder se recuperar. Porque, repito, tiro curto. 15 rodadas apenas e, né? Enfim, o turma tem que se virar. Vou falar da Copa São Paulo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atenção, corinthianos, hein? Corinthianos aqui da nossa região. Logo mais, o Timão. Timãozinho. Será que a turma gosta do Timãozinho? Mas é o Timão. É o Timão, categoria sub-20. Vai jogar em Marília. Marília é a casa do Corinthians. Vai buscar uma vaga na semifinal. Marília, como você tá vendo, é a casa do Corinthians na Copinha desde a primeira rodada. Primeira fase, teve goleada por 6x0. Pra cima do Jiparaná. Vitória magrinha contra o Bangu por 1x0 no jogo seguinte. E depois empate com o Maqui em 0x0. Uma vitória, né? Enfim, essa é a campanha do Corinthians. No mata-mata, 2x2 contra o Guarani. Vitória nos pênaltis. A vitória por 4x1 contra o Atlético Goianiense veio depois. E aí um atropelo contra o CRB por 6x0. Acachapante, goleada. Hoje, 9h30. Anote aí, hein? Hoje, 9h35 da noite. Mais um capítulo dessa estadia do Timão em Marília. O jogo é contra. Hum, eu acho. Vou dar meu palpite aqui, tá? Eu vou dar meu palpite e amanhã você me cobra. A bancada corintiana da Record vai me cobrar amanhã. Eu acho que o América é favorito e dá a América. Por tudo que a gente está vendo na Copinha até agora, o América é favorito. Corinthians tem um bom time assim. Sem palhaçada. Corinthians tem um bom time? Tem. Muito bom time. Mas o América Mineiro, olho no América Mineiro, hein? Eu acho que dá a América Mineiro. Amanhã nós proseamos sobre esse assunto agora pelas quartas de final, tá? Quem vencer vai à semifinal e segue sonhando com o título. Quem perder, tchau, bambino. Volta pra casa. É, enfim, são as regras do jogo, ok? E começa hoje outra copinha. E essa é muito legal, hein? É outra copinha pelo seguinte, ó. Ela é muito tradicional. Como eu disse, é a edição 28ª edição da Copa Votorantim de Futebol Sub-15. Daqui a pouco, às 3 da tarde, tem o desfile de apresentação, não é? Das equipes. E aí, às 4 da tarde, é hora do jogo inicial entre Santos e Cruzeiro, lá no Estádio Municipal. E olha só quem, quem mais, além desses dois times, estão na competição, ó. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo do Rio de Janeiro, América Mineiro, Juventude, Havaí, Fortaleza, Esporte, Bahia, Canaã, do Distrito Federal. E os representantes da casa, você tem o Votorate, né, que é um dos times, e a seleção de Votorantim. Os jogos começam hoje e vão até o dia 28 no Estádio Municipal. É no campo do SESI, tá? A Prefeitura, você pode conferir tudo lá no site da Prefeitura. Programação completa, que é esse aí, ó. www.votorantim.sp.gov.br. Dá uma olhadinha lá, corre lá, você vai ver que, enfim, tem jogo em dois campos, né? Você pode acompanhar, dependendo, obviamente, né, da tua agenda aí, tá com folga, tá tranquilo, tá legal. Vá conferir, só pra você ter uma ideia. Vinícius Júnior e Rodrigo, dois jogadores, um pelo Santos e outro pelo Flamengo do Rio de Janeiro, os dois que hoje brilham, e brilham muito, vestindo a camisa pesada do Real Madrid, passaram por essa copinha lá em Votorantim, ok? Contagem regressiva para o Paulistão, hein? Domingo, a Record vai transmitir Corinthians e Guarani, como você tá vendo, nas nossas propagandas. E o jogo é a partir das seis da noite. E atenção, o atual bicampeão, que nesse ano vai ser tricampeão... Fato. Tricampeão anunciou uma... Era uma novidade esperada, né? O comandante fica no Verdão, vamos ver. A notícia mais esperada do ano para os palmeirenses foi anunciada pela presidente do clube numa entrevista coletiva em que ela escalou apenas mulheres. Gostaria de comunicar a vocês, em primeira mão, que nós renovamos o contrato com o nosso treinador, Abel Ferreira, até dezembro de 2025. O técnico português é ídolo no Palmeiras. Ele chegou em 2020 e é um dos mais vitoriosos treinadores da história do Verdão. No Paulistão, Abel Ferreira vai em busca do tricampeonato, o que não acontece há 90 anos no clube. Sinto-me muito feliz por podermos continuar juntos. Sou um treinador de projeto, estou num clube com projeto e avante e palestra. A estreia do Palmeiras no Paulistão é contra o Novo Horizontino, fora de casa, no domingo. O Santos apresentou o Pedrinho, que estava no América Mineiro. O atacante chegou explicando um assunto que gerou polêmica. O jogador foi dispensado pelo São Paulo em março do ano passado, após ser denunciado pela namorada por agressão física. Uma situação que já foi resolvida entre eu e ela, e eu procuro não comentar mais sobre o assunto. Peço desculpas. O zagueiro Gil, de 36 anos, também foi apresentado no Peixe, depois de não ter o contrato renovado com o Corinthians. Ele disse que não tem mágoa do ex-clube e que está feliz com o novo desafio. Estou muito feliz de estar aqui, é muito importante estar num clube dessa grandeza, mais um clube na minha carreira dessa grandeza. Então, vou fazer de tudo junto com meus companheiros para poder colocar novamente o Santos na Série A. Claro que nós temos o Campeonato Paulista também, então nós vamos fazer de tudo para chegar nas finais. O Santos estreia no Paulistão contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, no sábado. Tudo bem, você está vendo aí detalhes do Campeonato Paulista, você vai saber tudo, mas tudo mesmo. Você tem a transmissão dos jogos, depois você vai ter a cobertura completa. Aqui no nosso esporte recorde interior, estou muito engomadinho hoje com essa camisa fechada, dois botões, não gostei não. Vamos mudar, né, Jaqueline? Bom, para encerrar, aliás, é uma das últimas notícias, calma, que ainda tem um pouquinho de esporte recorde interior. Para encerrar, hoje tem bauru basquete no ginásio panela de pressão, tá? Depois da vitória, eletrizante contra o Campina Grande na última terça-feira, chegou a hora de encarar o Fortaleza. O jogo é às sete e meia da noite e aí o Dragão está em grande fase, hein? Tá bonito, tá bacana, tá legal, né? Nesse NBB, nas últimas sete partidas, o time perdeu apenas uma única vez. Além disso, jogando em casa, na dica de nada, só vitória. Nove partidas no comentador Cláudio Amantino, nosso eterno panela de pressão e nove vitórias. Bauru, nesse momento, é o sétimo colocado na tabela de classificação e o Fortaleza é o nono. É promessa, portanto, de um bom jogo. É o nosso... E ó, essa imagem, que imagem bacana, hein? Ah, vamos subir o som, né, Luciano? Será que dá? Isso, Luciano. Oh, coisa linda, hein? Panela de pressão fervendo, literalmente, você está vendo ali. Por isso, esse ginásio, nosso hoje, comendador Cláudio Amantino, é chamado de panela de pressão. É por tudo isso e muito mais, portanto, torcedor bauruense da região, enfim, quiser comparecer para acompanhar, inclusive, um espetáculo de basquetebol. O endereço correto, o endereço certo. Olha isso, olha que bacana, hein? Ah, ô, torcida, sobe, Lu! Que coisa linda, hein? É, arrepia. Bom, amanhã tem o pacotão da rodada. Vem cá, por favor, amanhã tem o nosso pacotão da rodada, hein? Nós vamos contar tudo para você o que vai acontecer, né, no fim de semana. Nosso esporte recorde interior, evidentemente, vai trazer tudo, tudo, absolutamente tudo, todos os compromissos, quadras, campos, enfim, tudo aquilo que acontecer. Se tiver bola rolando, bola subindo, nós vamos contar tudo para você amanhã e na segunda-feira também, tá? E, ó, antes da gente fechar, tem aquela matéria que eu acabei chamando do 15 de Jaú, a gente vai exibir lá amanhã, falando, inclusive, a respeito do escudo, do galo, você está vendo ali? Olha que coisa linda, ó, é um passeio pela história, está vendo ali? 1924, 2024, e aí tem a evolução histórica desse que é um dos escudos mais tradicionais do futebol brasileiro em todos os tempos, o centenário galo da comarca, completa, né? Dia 15 de novembro de 2024, 100 anos, portanto, do nosso galo, e aí a gente fez esse passeio histórico, batemos um papo com uma galera extremamente antenada, inteligente, sensível, até porque utiliza, não é? Técnicas muito bacanas com a tecnologia, você está vendo aí os meninos que dão um show. E amanhã a gente traz especialmente para você essa matéria histórica, está vendo ali? É um passeio pela história do galo da comarca, está vendo aí? João Gostoso, atenção, torcida do 15 de Jaú, hein? Amanhã nós vamos falar de João Gostoso, vamos falar do Marola, vamos falar do Edmilson também, tudo nesse modesto passeio histórico, e aí, ó, o Marola, esse é o Marola, ídolo do nosso glorioso galo da comarca, e aí, ó, Edmilson, quer mais? Está vendo ali? É esse, ó, que jogou muita bola no São Paulo, depois no Barcelona e mais ainda na Seleção Brasileira. Vem cá, por favor, vai ser bacana, vai ser legal, e os novos mantos, né, que foram colocados agora recentemente, uma pena que o time da Copinha acabou sendo eliminado, mas o futebol é assim, a vida é assim, acontece, e a gente tem que ir se preparando, né, para os próximos desafios, e assim será com o nosso glorioso galo da comarca. Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record interior. Aqui, você sabe como é que a banda toca, o homem já voltou, inclusive, já tomou a água dele, o café também, deu aquela hidratada, aquela energizada, e já, já ele volta e segue contigo até 12h55, tem muito mais BG por aí.